Ok, então hoje vai ser a nossa sessão do Viramundo, a gente assistiu aqui no Cineclube Sertânia, o último filme do Geraldo Sarno, mais um pisciano aí para, enfim, integrar o nosso cardube aqui do Cineclube, mas o filme Viramundo, ele faz parte da caravana Farkas, que, enfim, lançaram o DVD, tem um resgate de todo esse material que foi feito nos anos 60 e 70, com vários diretores brasileiros, querendo, enfim, conhecer e registrar, né, enfim, regiões do Brasil, né, e o Geraldo Sarno fez esse filme que tem disponível no YouTube, né, depois eu vou mandar o link para todo mundo, e aí a gente queria assistir um tempo, mas para transmitir do YouTube eu achei que não estava tão legal, então eu consegui uma cópia melhorzinha, e a gente pode começar a assistir alguns filmes da caravana Farkas, até como um curta antes de um longa, né, porque eles não são muito longos, mas são riquíssimos, e é sobre a gente, né, então eu acho que é, assim, fundamental que a gente conheça esse trabalho maravilhoso que foi feito desse registro bem na época da ditadura, né, enfim, denunciando o que acontecia no Brasil, né, mas de uma forma etnográfica, né, conhecendo as pessoas, né, não só uma coisa de massas, né, mas aí eu vou pedir para a Ângela apresentar um pouquinho para a gente o filme, porque ela participou de várias lives aí também, sobre o Sertânio, sobre o Geraldo Sarno, aí, Ângela, palavra sua e obrigada pela sugestão. Olha, eu tenho muito pouco a falar a respeito do filme, eu acho melhor a gente assistir primeiro e conversar depois, né, porque a Lília me pegou desprevenida, assim, não fiz o tema de casa, faz muito tempo que eu vi o filme, eu não revi ele recentemente, né, então eu prefiro deixar para a gente conversar depois, primeiro ver o filme, tá? Beleza, beleza. Então, tá bom. Alguém já viu esse filme? Ah, mas o Guto e a Graça vão ficar super felizes, porque tem música de Sérgio Ricardo, Gilberto Gil, tem a Bahia ali, né, assim, enfim. Pois é, é a Bahia. A Bahia está no mundo, a Bahia está em todos os lugares. Sim, é, sim. E, claro, né, o filme é riquíssimo, não só como um documento histórico da gente, dos movimentos migratórios, né, de uma população que chegava em São Paulo procurando mobilidade mesmo, né, sobrevivência, enfim, dessa coisa, né, de, enfim, que acontece no mundo inteiro, né, os movimentos migratórios, assim, mas no Brasil, no Sertânia, foi uma fixa, fix, é, uma ficção desse movimento, né, assim, a gente vê uma história como se fosse de um personagem desse movimento migratório que o Geraldo Sarno registra, né, em São Paulo, na década de 60, né, e aí, então, a música é maravilhosa, começa com Portinari, enfim, é um registro, assim, incrível que eu acho muito legal a gente poder compartilhar aqui no Cineclube, beleza? Então, vou pausar aqui a gravação. Vamos ligando as câmeras. Falei que era curtinho, mas vocês viram um time de peso, né? Geraldo Sarno, que também era baiano, né, a gente falando aí da música, do Capinã, do Caetano e do Gil, né? Mas Geraldo Sarno também era baiano. E esse foi o primeiro filme dele. Opa! Que tem até um nome, eu li em algum lugar e eu esqueci, né? E aí, uma das coisas importantes da história desse filme também é que foram um dos primeiros registros dessas manifestações religiosas, né, que não eram a católica, né, a oficial, né? E como que essas manifestações acabavam acolhendo, né, esse fluxo migratório e na forma que ele foi construindo o documentário, porque essa galera da Caravana Farkas depois foi pra Cuba fazer a faculdade de cinema lá, né? E o Sérgio Muniz, que a gente vai convidar pra vir aqui qualquer dia, ele foi um dos responsáveis, enfim, e que ficou mais tempo, né, na faculdade estruturando. E o Geraldo Sarno, ele era advogado, enfim, funcionário público, largou tudo pra fazer cinema, né? É o pisciano. E aí, com esse filme ele se juntou, né, com o Thomas Farkas, com o Capovilla, que também tem aí uma filmografia legal, interessante pra gente depois pesquisar. E ali no começo eles estavam, né, falando que era baseado em argumentos, né, do Otaviani, mais dois sociólogos. Otaviani foi professor do meu pai em Ito, no interior de São Paulo. E pena que meu pai não tá aí pra ver o filme também, né? E a brincadeira dele com a linguagem cinematográfica, tem um trabalho dele também da década de 90, que ele entrevista alguns diretores brasileiros, né? E o Geraldo Sarno, né? E ele tem esse trabalho com a linguagem, e a gente vê, assim, uma experimentação na hora que ele tá entrevistando o rapaz, andando de um lado pro outro, falando pra câmera que ele se sindicalizaria se o sindicato não fosse ligado a Cuba, nem Rússia. Mas ele tem uma filmagem ali na fala espontânea, mesmo que o gesto não fosse espontâneo, né? E aí depois a gente vê ele filmando o empresário, repetindo pela segunda vez o texto que ele tinha lá escrito, e ele colocou uma artificialidade, né? De zoom in, zoom out, né? Pra, tipo, criar esse estranhamento. Depois disso, ele ficou mudo calado e deixou tudo acontecer ali, sem voice-off, sem nada. Claro que eu não sei se já existia, eu acho difícil, uma captação direta, né? Então eu acho que, por exemplo, a captação era separada, né? E depois sincronizada, mas ele ali naqueles eventos na praça pública e depois dentro ali do centro, umbandista também, né? Ele ficou quietinho e deixou aquilo lá acontecer na frente da câmera. E esses registros são considerados um dos primeiros, né? Porque a gente tem dessas manifestações religiosas, né? E é muito legal porque depois ele volta pra entrevista de novo, né? E vai pra Santos, né? São Paulo não tem praia, vai pra Santos, né? Mostra ali o mar, né? Mais distante do trabalhador em São Paulo do que no Rio e, enfim, algumas cidades do Nordeste, né? Então ir pra praia em São Paulo é uma coisa bem difícil, que nem quem tá em Minas, né? Praia é uma coisa assim do imaginário, né? Tipo, ah, no final do ano, né? Ah, quando tiver dinheiro. Não é uma coisa logo ali, né? Apesar que na época a gente tinha o trem, né? Que era uma coisa bem acessível, assim, comparado com a mobilidade hoje, que é carérrima, né? Pras pessoas. Mas, enfim, eu queria ouvir vocês. Acho que eu já liberei o som aqui, né? Isso. Ângela, quer ser a primeira a falar? Pode ser, pode ser. Eu fazia muito tempo que eu não via, então, pra mim, era difícil eu falar antes de olhar as imagens novamente, né? Mas é impressionante, assim, porque ele não dissocia, como a vida não dissocia, isso é que eu acho incrível nesses registros, né? Ele não dissocia a política da economia e da religiosidade. Então, parece que tem uma quebra no filme, porque ele está falando do êxodo rural, falando do mercado de trabalho em São Paulo, né? E da própria exploração desse mercado de trabalho, e, de repente, entra a questão da religiosidade. Mas eu não vejo isso... É uma quebra e não é, porque ele mostra a relação entre tudo, né? E, quando ele filma em Cuba, isso é que é interessante, tem um encontro casual, imagina, entre o Geraldo Sarno e o Eduardo Continho em Cuba. O Sarno estava lá filmando, o Continho, por acaso, se encontra com eles, né? E ajuda na filmagem, mas ajuda carregando o equipamento. Carregando o equipamento. E ele filma uma passagem em Cuba que é justamente isso. É uma manifestação, uma passeata do partido na porta da igreja, e aí, ao mesmo tempo, o pessoal pegando da manifestação do partido, entrando na igreja para o culto e depois saindo da igreja. E aí, feita a filmagem, estava o Sarno e o Continho juntos, depois disso, e eles comentam, acho que dentro de uma comba, indo embora já, né? O que que tu filmasse? Que tu filmasse, na verdade, 10, 15 minutos, a realidade da América Latina. Olha só! E isso é que é incrível. E é incrível ele também registrar essa religiosidade mágica, que vai resolver magicamente a vida, porque ele não está no registro das comunidades eclesiais de base. Nesse sentido, é quase uma antropologia na veia. Eu vou filmar o que está acontecendo. E ele mostra, desde o êxodo rural, do sujeito que vem e acredita no sistema, não, olha, eu estou trabalhando, eu já fui, já galguei postos na fábrica, já exploro também, porque eu tenho uma casinha, mas alugo a outra. E o desiludido que vai embora, diz, olha, eu estou com 47 anos, aqui não tem mais espaço para mim, eu tenho que voltar. E um outro aspecto que eu acho muito interessante é que no momento em que ele começa com o Portinari, que ele coloca a trilha sonora que ele coloca, ele está dizendo assim, olha, a arte não é neutra, e a arte não é só um reflexo da realidade, a arte é um contemplar crítico da realidade. E aí no momento em que ele faz isso com as artes plásticas e com a música, ele está dizendo que ele está fazendo isso também com o cinema. Indiretamente ele está dizendo, se eu começo filmando o Portinari, passeando pelo Portinari, se eu coloco essa trilha sonora e essa música nesses determinados momentos, eu enquanto cineasta, enquanto documentarista, que também estou criando e estou criando criticamente como uma reflexão crítica a essa realidade. Eu acho que é isso, eu só te peço desculpa, Lília, porque eu queria ter revisto antes, para depois chegar aqui já, mas não deu tempo, eu andei em corrida com outras coisas e não deu tempo. Ah, sem problema. Nossa, obrigada, Angela, brigadão. É isso mesmo, ele se colocando ali também, porque existia uma forma, enfim, tem esse argumento dos sociólogos, que meio que direciona o argumento do filme, não necessariamente o roteiro, mas o que ele vai escolher enquadrar. Então, desses primeiros filmes da Caravana Farkas, a gente depois chegou à etnografia, que é chegar e conversar com as pessoas mesmo, e mesmo que o Coutinho esteja... Exato, eu pensei muito no Coutinho, desculpa te interromper, Lília, mas é porque eu falo agora, depois eu me esqueço que eu vou falar. Eu pensei muito no Coutinho, quer dizer, ele abre o leque, e aí isso, na verdade, é que possibilita, como uma coisa está sempre ligada à outra, a existência do Coutinho contra o Coutinho, o Coutinho vai lá e vai falar com as pessoas, especificamente, com a Dona Maria, com o seu Geraldo, com o seu João, e saber da história específica de cada um. E outra coisa, me desculpa que eu te interrompi, mas é porque depois eu não lembro. É interessante também porque ele faz isso em 65, isso a gente tem que ficar atento também. Já tinha tido o golpe de 64, mas ainda não tinha tido o acirramento do golpe, ou seja, a gente ainda não tinha o AI-5, que a coisa fica pior depois em 69. Me desculpa que eu te atropelei, mas depois eu esqueço, o pensamento, e ele não era só isso. Obrigada, imagina! Que legal! Brigadão, Ângela! Dona Vilma, e depois a Águila. Posso falar alguma coisa? É uma realidade dura, mas é real. Agora, o ser humano se agarra em tudo que oferecem a ele, que lhe dá esperança. Tanto faz religião diferente, mas ele vai em frente porque ele acredita no ser humano que oferece a ele a esperança. E aí ele vai tocando a vida para frente com toda essa realidade que nós conhecemos, mas que é muito dura, mas é real. Só isso. Obrigada, Dona Vilma! É isso mesmo! Por isso que a religião, ela é um organizador social também, ela tem essa função ainda mais de massas de imigrantes. Ela acaba sendo, não só pelo fato da caridade que eles também colocaram ali, e impressionante, aquelas imagens, pareciam até um pouco o Kronique de T, o Kronique de Verão, aquelas imagens urbanas das pessoas interagindo, atravessando a rua, as portas, aquela arquitetura da cidade, as pessoas em movimento. E a musiquinha também. Mas aí trouxe a gente ali e a gente vê ali naquela coisa da caridade, mas depois vendo a caridade não como aquela coisa etérea, o bom coração, o dinheiro e vai chegar ali nesse estado. Não, o outro cara lá meio que vestido de padre, mas ele era evangélico, porque ele tinha lá coisinha branca, mas ele pegava no cabelo das mulheres, claro que elas iam chorar, enfim, claro que elas iam se desesperar, enfim, mas ali naquele espetáculo, com aquele microfone super potente, e depois muda para o Candomblé com pessoas brancas, eu achei muito legal, pessoas assim, diferentes tipos de pessoas, pessoas no Candomblé, não, no Ubanda, na Ubanda, e as líderes religiosas negras, mas as pessoas que frequentavam e que estavam ali junto na roda eram de diferentes imigrantes, poderiam ser italianos, poderiam ser de outras regiões do Brasil, então é legal esse registro também, contar para a gente como que vem essa esperança, e aí ele ficou quietinho, e ele mostra que ele tem um olhar crítico nos dois depoimentos, do cara falando que se sindicalizaria, e o outro do patrão, e aí ele vai e faz o zoom in, zoom out, faz a brincadeira, depois ele não fez nada, a interrupção dele, a intromissão dele foi na montagem, outra vez na câmera, girando o nome da música, Giramundo, mas o Giramundo era um objeto de tortura, de quando chegavam os negros, para, enfim, dominar eles, literalmente, da forma mais cruel, que prendia os braços e as pernas num pedaço de metal, então eram quatro furos, e fechava como se fosse um cadeado, e ficavam as mãos e as pernas, o calcanhar, isso era chamado de Giramundo, e é como se fosse para enquadrar as pessoas, acalmar o sossego, o leão, então a cidade, aquele contraste das pessoas que já vêm completamente fragilizadas de um outro lugar, elas chegam na cidade e têm que se adaptar daquelas condições, e vai chegando no trem e ele já pega quem já chegou do trem e conseguiu encontrar um lugar, São Paulo é muito cruel, é muito cruel, mas aí a gente pensa que o mundo inteiro é assim, as pessoas, enfim, a questão da imigração não é só guerra, é mobilidade social, e não é mobilidade social, é de sobrevivência, tudo é sobrevivência, aí eu acho esse filme muito legal, enfim, agora é o Akila, desculpa, falei muito, é emoção, tá no mudo, Akila, opa, eu permiti que todo mundo vai no microfoninho, isso, isso, eu achei muito interessante o que a Ângela falou e o que Líria falou também, eu acho que esse filme tem esse lado de etnografia, um pouco como Crônica de Verão, e ele é posterior à Crônica de Verão e na Crônica de Verão já existia som direto, então ele deve usar som direto que era um gravador que se chamava Agarrar, que era disputadíssimo pelo pessoal de cinema, que gravava som direto, já gravava sincronizado, então essa coisa, como você falou, não é de pegar aspectos da cidade, não é, você pode, é um filme sobre a cidade, é um filme sobre transporte, é um filme sobre mobilidade em geral, é um filme sobre a exploração através da religião e pondo em dúvidas, não é, e também ele, o Farkas, que é o fotógrafo do filme, ele era um ótimo fotógrafo, de fotografia parada também, de grandes composições, composições esplêndidas, de fotografia, e é bonito que ele usa, sempre que a parte é industrial, por exemplo, o trem, a estação, a fábrica, é uma fotografia de enquadramento muito severo, não é, e acentuando os aspectos geométricos, não é, então a roda, quando a estação, ele mostra o poste com aquelas traves, então ela vai enquadrando as pessoas dentro de uma coisa geométrica industrial, quando passa para a coisa mais humana, para as reações humanas, aí a fotografia é solta, tem as mãos que partem, tem as pessoas que rodam, então é um filme muito pertinente visualmente, então, que é essa mensagem literária, o documental do filme é passado também através de uma linguagem visual esplêndida, o filme é lindo, e vale a pena olhar as fotografias do Farcas, as fotografias paradas dele, que aí a gente vai entender muito a maneira tão sábia, que ele usa essa linguagem no filme. É isso. Que legal, obrigada, Áquila. Que legal, está vendo? A gente vai juntando, vai aprendendo com todo mundo, né? Ângela, documentarista, o Áquila, enfim, artista, plástico, mas também visual, né? É que o Áquila prefere plástico do que visual. E aí, a gente vai aprendendo a ver o filme de outras formas, e depois eu vou mandar o link do filme que ele tem no YouTube. Não todos, né? Da Caravana Farcas, mas o Viramundo tem. Então, eu queria ouvir o Guto e a Grácia também, os conterrâneos do diretor Geraldo Sarno. Está certo, então. Bom, primeiro, realmente é um filme que emociona pelo diálogo que tem com literatura, com fotografia, com tudo, enfim, pelo que mostra da realidade mesmo, que eu acho que ainda continua muito parecida, o nordestino, o sertanejo, se deslocando para São Paulo. E, quer dizer, ele fez com muita arte tudo isso. O Farcas, se não me engano, ele é mãe, ou ele é pai de Solange Farcas, que foi diretora do Museu de Arte Moderna aqui em Salvador. E, assim, há um tempo eu já acompanhava alguma coisa, ela veio, morou aqui um tempo e tal, e realmente é um trabalho muito bom, muito interessante. E é tudo, não é? E Caetano, e Gil, e todo mundo. O Sarno é genial mesmo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, obrigada a você, Guto, que legal. Vai que eu não conheço ela, mas... Sim, eu acho que é, eu vou até pesquisar para ter certeza. Solange Farcas. Ah, que legal. Eu sei que o acervo da fotografia dele está no Instituto Moreira Salles, não é, Aquila? Ele era dono da Fotótica, não é? Que era a loja mais moderna de fotografia e é pai do João Farcas, que é um fotógrafo, um fotógrafo paulista, muito bom, que tem casa perto de Arembep, num condomínio chique ali, bacana. Não, e, enfim, ele deve, porque ele é polonês, ele veio para cá e ele investiu nessa, Celina tinha contado um pouco, né, no debate também do Sertânia, quando a gente foi assistir o Geraldo Sato, né, da importância dele, dessa, desses registros, né, e ele começou com fotografia, né, e aí depois foi juntando outros diretores que foram emprestando outros olhares também, né, para esses fenômenos e nessa época, né, porque é isso que existe, né, existe uma repressão, ainda não tinha o AI-5, mas até esses ignorantes que estão no governo agora de novo, né, esses boçais, até eles entenderem, né, o que está acontecendo, né, então alguma coisa é feita, ainda consegue ser feita, né, dentro de uma censura. Vocês viram, Vladimir Herzog estava ali também, né, dentro dessa caravana, fazia parte disso também, né, e foi uma vítima cruel da ditadura, né, então é, é um registro muito rico de tudo, assim, né, claro, São Paulo está ali, né, mas é o Brasil inteiro, né, tem gente do Brasil inteiro, Otaviano, eu acho que ele é, ele é do interior, de São Paulo, enfim, né, mas Geraldo está no Bahia, né, e aí o Capovila, eu acho que é do sul, se não me engano, enfim, o Brasil é paulista, é paulista também? É paulista. Enfim, mas vai juntando todos esses cérebros, né, para pensar o Brasil nesse momento, né, e a gente continua, né, produzindo muita coisa, assim, mas não, é, não numa coisa meio, é, lógico, a gente tem, hoje a gente tem censura de novo, né, mas a gente vê, assim, que as produções desses registros, eles são mais para a televisão, esses dias passou o Bial, lá, entrevistando o Krenak, a coisa mais linda, mas não deixa de ser um produto de televisão, né, não tem essa coisa do audiovisual, de ser uma obra de arte que extrapola, né, que vai além do seu tempo, né, e aí, enfim, a oportunidade que a gente tiver de assistir os outros filmes, eu vou tentar trazer aqui para a gente. Ângela, e depois vamos ouvir a Grácia também. Ah, pois é, a Grácia nem falou ainda e eu aqui querendo falar de novo. pode falar. Não, é que te ouvindo agora, Lilia, né, e antes, ouvindo, é sempre uma aula, ouvir o Áquila, é uma delícia ouvir o Áquila, né, mas eu me dei conta do seguinte, eu acho, e o pior é que eu acho que não é pessimismo meu, que nós não temos hoje no Brasil esse caldo de artistas e de intelectuais que nós tínhamos e que conseguiram, alguns, inclusive, com a própria vida, como foi o caso do Erzóli, que não dá para esquecer, mas que conseguiram se contrapor à ditadura militar. Eu não vejo isso hoje, eu não acho que a gente tenha essa qualidade de intelectuais e de artistas que nós tínhamos e que, bem ou mal, se contrapuseram à ditadura militar. Hoje a gente tem os ditadores que estão aí e esse sujeito que eu não digo nenhum nome, esse miliciano aí do baixo clero do exército que é o que está lá em Brasília, mas a gente não tem quem se contraponha a eles. Com esse nível, com essa qualidade de trabalho e com todo esse pensar e esse produzir. Isso é que é mais preocupante ainda. Não sei o que vocês acham, eu estou dando a minha opinião. Quando eu ouvi o Áquila falando do Farkas e depois de ouvir, eu me dei conta. Eu disse, sim, mas hoje onde é que estão os nossos intelectuais, os nossos artistas, jovens como eles eram naquela época. Nossos artistas estão aí, o Áquila está aqui conosco. Mas que realmente que façam frente aí. Não sei. É só assim, pensei em voz alta, só isso. E queria muito ouvir a opinião de você. Eu vou passar para a Grácia, depois o Áquila. Oi, gente. Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que... Eu não conhecia o filme, como Dona Vilma colocou, é duro, é duro. E a gente percebe a desigualdade do nosso país, que eu acho um país difícil de ser governado exatamente por isso, porque é necessário uma sensibilidade que não é fácil encontrar isso nas pessoas. Porque em termos de educação, você percebe o quanto o nosso país é carente e o quanto é desigual. Se você compara um sul com o norte, com o nordeste, é muito complicado. Eu acho que seria necessário uma... muita sensibilidade para perceber esta diferença. e isso me dá uma tristeza, me dá uma tristeza porque sinto que é muito difícil. Enquanto a Angela falava agora no final, Angela, eu pensei que talvez a gente até tenha, mas eu não sei até que ponto até que ponto essas pessoas que eu digo jovens, estou falando isso porque o Guto, que também aqui está na Bahia, provavelmente talvez concorde ou não comigo, mas, por exemplo, pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha acesso e, por causa agora da pandemia, passei a ter, então, pessoas pensadores e também envolvidos com cinema e com um poder, uma força, uma garra enorme que eu percebi aqui com pessoas que a gente está conhecendo agora, com a pandemia, em que realmente a gente vê que eles estão mais ou menos no mesmo nível dos que antecederam, né? Então, e isso dá um gás, dá um gás para a gente, para mim, principalmente, que já estou numa idade mais avançada, mas, então, que considera, vamos dizer assim, uma garotada, mas é uma garotada que está fervilhando com isso, com movimentos, sabe? Tentando se engajar, tentando se integrar, né? E isso me dá um alento, me dá um alento, entendeu, Angela? Eu sinto isso aqui, eu senti muito na pandemia, né? Em termos de Bahia, que era uma coisa que eu não estava percebendo, né? Então, isso me dá uma luz, mas eu percebo também, ao lado disso, que o nosso país é muito grande, os contrastes são absurdos, e não sei, realmente não sei, a gente agora está, vamos entrar em época que eu não sei o que vai acontecer, porque o que a gente começa a perceber é que é uma luta acirrada e estranha, estranha, coisas que a gente nunca viu, esse confronto, né? Você chegar e querer enfrentar um Supremo Tribunal, você... Então, são coisas que a gente não sei onde a gente vai chegar, eu não sei, eu não sei. Então, acho que é um momento tenso, né? Mas eu acredito, acredito ainda nessa juventude que está aí, né? Quero acreditar, acredito, quero cada vez mais acreditar, né? Até nisso, eles estão percebendo o quanto a gente falhou, né? são muitas lutas, muita gente que de repente deu a vida, deu a vida, deu a própria vida por este país e que a gente continua vendo que é difícil, que é desigual, que é... é triste, eu estou num momento assim, o filme me deixou assim, eu fiquei muito, nossa mãe do céu, como é difícil, por onde você começa, por onde você sabe, o que é que você pode fazer para ajudar, o que é que você pode fazer para, sabe? Que batalha, que eu acho que a educação está exatamente em primeiro lugar, mas, né? o que é que a gente pode fazer para isso. É isso. Grácia, brigadão, brigadão, você traduziu, que eu também estou sentindo, né? E eu sei que você tem esse... essa esperança, né? Nessa juventude, até porque eu entrei em contato com a Grácia um dia, aqui no Cineclube, o irmão da Diana, o Daniel Iliesco, ele queria fazer uma sessão do Varighella, a Grácia e o Guto já conseguiram o contato da mãe do Wagner Moura, que passou o contato da produtora, lá, 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 para permitir, exibir o filme, tudo, eu falei, que legal, né? E toda essa coisa, além de ser regional, também tem essa coisa da pandemia ter juntado as pessoas, né? Então, você tem sorte de estar vivendo assim e acompanhando esse trabalho, né? Aqui no Rio, a gente tem aí o filme que está do Lázaro Ramos, a minha amiga Facó foi assistente de ontem, eu vou ver se eu consigo assistir essa semana também, né? Mas são assim, assim como Marighella, tem a importância, eu adorei Marighella, mas tem lá uma parte da crítica que não acompanha, tem uma parte que fica lá mais, enfim, preocupada também com a coisa estética, porque a crítica é fundamental sempre, né? Para melhorar, né? Para a obra de arte poder chegar a mais pessoas, né? Então, mas quem precisa ver, não vê. e uma coisa triste também, né? De uma coisa que a gente vê com o olhar de hoje, um produto de antes, o cinema novo, a Caravana Farkas, eles não tinham o mesmo apelo que o cinema marginal, por exemplo, né? Que era o filme de volta às chanchadas, Retorno às chanchadas, e que era uma tentativa de conversar com um grande público, né? A Pauline Caio fez uma brincadeira uma vez com o Godard, quando o Glauber Rocha fazia parte do Ziga Vertov, né? Eles fizeram lá O Vento do Leste, e aí tem o Glauber aparecendo, né? Falando em português, tudo, mas eles eram lá o movimento revolucionário, sem patrão, claro que o patrão ali era o Godard e pronto, acabou, né? Não, não, é uma alta, enfim, mas aí tinha lá o grupo deles de Ziga Vertov, aí fizeram esse filme, a Pauline Caio falou, quanto mais intelectual atrás da câmera, menos gente na plateia, né? Então, tipo assim, quanto mais, e quanto mais pobre na tela, menos gente na plateia, né? E aí, então, o cinema marginal fez o contrário, brincou com o rádio, brincou com a coisa da chanchada mesmo, né? E a coisa urbana da cidade ser, esse parque de diversão, das pessoas, enfim, das pessoas que são marginalizadas, né? Personagens marginalizados, e aí, aquilo tinha um contato com o público, né? Então, a gente vê também que hoje a gente tem esse quase um resgate, né? De ver esse material, mas ele não foi tão visto, né? Pelas pessoas da época também, mas ele tem uma importância fundamental pra gente, a nossa identidade, pra gente se conhecer, né? Áquila? Eu tava pensando sobre isso, gostei muito do que a Grácia falou, e agora o que a Líria falou, complementando, e o... E tava pensando, né? Quer dizer, do Nordeste tem vindo o vento novo, né? Quer dizer, como o Bacurau, por exemplo, que é muito bem realizado, é uma... Uma obra de arte fechadinha, bem realizada, bonita, e próxima da realidade, e ao mesmo tempo ter um jogo, uma viagem fantasiosa, né? É muito bonito, é um filme que eu quero ver agora pela quarta vez, porque eu sei que tem coisas que eu não peguei ainda. Ah, a gente podia ver Bacurau pela milésima vez, né? Vamos ver. E eu acho, quer dizer, no Rio, que é onde eu vivo mais, não é? A sensação que se tem é que você tem. No Rio não é como São Paulo, que tem núcleo e periferia, né? O Rio é periferia no núcleo, né? Você tem as favelas nos bairros mais burgueses e caros da cidade, né? E a pobreza ficou transparente, as pessoas não veem. Sabe, você tem, assim, um pobre defecando no meio da rua, ou já viu um casal copulando no meio da rua, e não se vê. Se fosse qualquer pessoa, seria um escândalo, saía no jornal, porque eles ficaram transparentes, não se vê mais. Então, esse coração esfriado, né? Gelado, é que eu acho que está prejudicando muito. Então, na época do Cinema Novo, Capovila e tudo, eram rapazes que iam universidade, mas tinham o coração aberto, a emoção próxima ao outro, tinham vir o outro, eram capazes de ver o outro com talento, né? E, para terminar, eu gostaria de dizer que, em outubro, a gente tem que se lembrar da França e votar com a razão, o raciocínio, sem medo, sem medo de errar, porque, provavelmente, a gente vai errar, mas a gente tem que errar certo. Vamos lá até lá. Que bom que o Macron ganhou. Exato, exato. Obrigada, Aquila, que legal. Que bom que a direita perdeu, né? Que bom que a direita perdeu, né? Que a extrema direita perdeu. Que a centro direita ganhou. A população tem que vigiar agora quem vai continuar governando, né? Esse é que é o detalhe. Ter uma maturidade cívica, isso é a lição que a gente tem que ter para o Brasil. independente de quem for o presidente, porque vai ser uma coisa muito complicada, a população tem que aprender a exigir os seus direitos e que os governantes, mesmo de esquerda, governem direito. Exatamente, participativo, né? Que foi uma tentativa... Mais do que nunca. Eu acho que essa campanha eleitoral agora, me perdendo uma licença agora aqui, ela é uma oportunidade única de formação de civilidade. Por isso que eu acho que ela não deve estar polarizada desde agora. Ela pode polarizar no segundo turno, mas, por enquanto, tem que ser a mais diversa possível para se ouvir tudo o que tem para se ouvir por aí, pô. Então, isso é uma coisa que eu acho bem interessante a gente refletir sobre isso, né? Enfim, mais para frente, a gente fala disso. O Guto levantou a mão também? Guto? Oi, eu só queria corrigir o que eu falei antes, é que a Solange Farkas, ela não é filha do Thomas Farkas, ela é Nora, casada com o Pedro, e fez uma exposição dele aqui, uma exposição muito bonita, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Ela é da Vida e o Brasil. É só isso. Ah, beleza! Obrigada, Guto! Essas coisas assim, né? De uma pluralidade, né? Eu acho que isso depende de uma maturidade mesmo, né? Que eu acho que é como se a gente não tivesse essa maturidade na opinião pública, né? Até porque quando você expressa algum pensamento diferente dentro de qualquer grupo, você já é taxado de alguma coisa, né? E você não tem conseguido uma união, né? As pessoas estão ali afirmando umas diferenças, né? E, lógico, das pautas identitárias todas, mas tem sido difícil o diálogo, né? E isso é uma dúvida que eu tenho, assim. Eu quero ouvir o que todo mundo tem para dizer, mas, ao mesmo tempo, eu fico morrendo de medo de não existir um segundo turno, por exemplo, né? E da coisa continuar, né? Então, eu fico... Eu tenho dúvida disso ainda. Então, eu acho que é legal esse período para a gente tentar se informar o máximo possível, né? De tudo que a gente puder e tentar ter uma tolerância, né? Porque é um luxo a gente falar que a gente não vai falar com a outra pessoa que fez completamente diferente. Você não pode se fechar assim, né? Eu adoraria, tipo assim... Não precisar, mas a gente precisa e muito conversar com as outras pessoas, né? E acreditar que é possível, né? Eu acredito no ser humano até a página... Enfim, até a contracapa. Eu juro que eu acredito no ser humano até onde é impossível, né? Mas aí não depende só da vontade da gente, né? Ou do que... Da boa vontade que a gente tenha, né? Eu tenho muita coisa muito mais forte que... Enfim, do que a gente possa imaginar, né? Não só dinheiro, mas ferramentas, né? De direcionamento de informações, a própria fake news, e a própria miséria, a própria injustiça, né? E sentimento de injustiça. Então, tipo, é difícil, né? Mas o diálogo eu acho que é o mais importante. O Zé, eu acho que ele tem razão nisso, né? Pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa do filme? Porque eu vou me deslocar agora pra minha casa pra gente fazer a próxima sessão lá de casa. Porque eu tô aqui no quarto do Bruninho, né? E aí eu não quero, enfim, tirar a privacidade dele. Aí a gente dá uma pausinha. A sala vai continuar aberta, mas eu vou me deslocar pra lá. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Eu só queria rapidamente dizer que eu acho que golpe militar, a gente não passa por um golpe militar agora. E acho que talvez essas eleições se resolvam no primeiro turno. Não é? Ao menos... Acho que se resolve no primeiro turno e eu acho que eles não têm força pra conseguirem dar um golpe militar. Esse é o que eu vejo do ponto de vista positivo, né? Agora, o ponto de vista negativo é que o país retrocedeu horrores, 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 e que essa classe média conservadora... Aí eu tô falando aqui do Sul, né? Porque eu concordo com a Áquila quando ele diz assim, olha, sopraram ventos novos do Nordeste, né? E aí o Kleber Mendonça Filho é uma bela referência, no sentido, olha que vento novo que soprou, né? Com o Kleber, com o Wagner Moura, enfim. Mas o Sul tá muito conservador, muito conservador, e essa classe média, agora ela perdeu o pudor. Essa classe média reacionária, de ultradireita, ela perdeu o pudor de dizer o que pensa. Mas acho que golpe não sai. E torcendo muito pra resolver essa história no primeiro turno. Acho que se a gente puder resolver no primeiro turno, é melhor. Era só isso. Desculpa, pessoal, eu nem falei do filme, né? Eu enveredei pela política direta. Não, mas é ontem e hoje. O filme tá falando de hoje, então... Lília, querida, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez. Obrigada a você, Ângela. Obrigada a todo mundo por todas as contribuições. Obrigadão. Obrigadão. E aí, daqui a pouquinho, a gente tá de volta, beleza? Eu acho que pode só desligar a câmera, enfim, continuar. Eu vou até, enfim, interromper a gravação.